Like, like, like! Se inscreve! Oi, casada! Eu não sou casada não! O que é casada é minha mulher! Olha o virado me olhando! Eu? Não, na verdade eu tô de saída, sabe? Agora tá disfarçando... Socorro, Felipe Neto! Meu Deus, onde é que era a saída mesmo? Nem me pergunte como é que eu cheguei desse outro lado! Cadê a saída? É melhor tu correr muito! Não! Era tu que tava reclamando do meu serviço? Eu menti, eu menti! O serviço foi bom! Então vem aqui dizer isso na minha cara! Não, não, não vai dar, sabe? Já deu meu horário e... Te vejo no tribunal! Mas tu só pode estar de sacanagem! Ah, não! Agora eu te mato! Mas que desgraça! Deveria ter contratado aquele urso cantor daquela pizzaria! Pelo menos ele não ia me atacar durante o dia! Tá fazendo referência dentro do meu jogo? Te pego na saída, vacilão! Deu homem, ele me guarde! Meu Deus, pera! Não era aqui que tinha uma porta com defeito! E aí, meu rei? Vamos conversar daquele aumento que você ia me dar? Ah, a gente pode conversar depois! Não adianta correr! Adianta sim! Não adianta não! Adianta! Ah, é? Então vamos ver se adianta mesmo! Não, eu não quero ver nada não! Pelo amor de Deus! Derruba, derruba, derruba! É melhor você se inscrever no... T-dubleiro! Eu tô falando sério!